Se dependesse do bom gosto, a fuzuê nem deveria existir. Aquele império da cafonalha ainda está em cima de algo que me pertence. Algo muito precioso. Então era mesmo verdade? O tesouro que meu pai sempre buscou realmente existia? Ele existe. É real. A sorte está lançada, a casa ou coisa rara. Tudo me pertence, está escrito na minha cara. Meu pai descobriu que há mais de 100 anos foi escondido uma fortuna nos subterrâneos da loja. A gente não tem mais tempo a perder. A gente precisa tirar o meu tesouro da fuzuê. E eu não vou dividir com ninguém esse tesouro que vai me tirar da falência. Uma erra, uma... Bastarda. Não pode ser verdade. Em agosto, para tudo. Vai começar o fuzuê. A sua nova novela das sete.